Ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, defende a união para conter a transmissão do coronavírus. A informação completa com Marcelo Matos. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, reforça o descontrole da Covid e que nunca o país precisou tanto da união de todas as esferas de governo. A gente nunca precisou, no sistema de saúde, de um trabalho tão integrado entre o município, o Estado e o governo federal, entre a própria saúde suplementar e o SUS, a participação da iniciativa privada. Essa união, essa capacidade de trabalhar junto, de todo mundo olhando na mesma direção, ter um planejamento nacional. Teich avalia que ninguém sabe onde a doença poderá chegar no país. Se você comparar, por exemplo, o que aconteceu, a quantidade de mortes no Reino Unido com a quantidade de mortes, que, comparando as populações, a quantidade de pessoas que pode morrer é muito maior, 3, 4 mil pessoas. Então, uma coisa importante em relação à Covid é que a gente não sabe nem onde isso pode chegar, nem quando isso vai acabar. O ex-ministro da Saúde ressalta os impactos no comportamento da economia. Você fechar a noite e fechar no final de semana, certamente você vai trazer algum benefício, mas eu tenho que entender exatamente qual o horário em que eu tenho maior transmissão. Porque se essa transmissão maior for de segunda a sexta durante o dia, por mais que eu tenha algum impacto fazendo uma mudança à noite, no final de semana, eu não vou conseguir mudar a história natural da doença, não vou conseguir mudar o que está acontecendo. A gente tem que ter informação sobre as variantes, como é que elas estão evoluindo, como é que elas evoluem no Brasil, como é que elas se espalham, qual é a sensibilidade delas às vacinas, à infecção prévia. Nelson Teich teve uma passagem relâmpago no governo Bolsonaro. O ex-ministro lembra que os países com mais sucesso no combate ao coronavírus controlaram a transmissão, que envolve desde os testes, quarentena e mudança de comportamento das pessoas, enquanto a vacinação não atinge a grande maioria da população.